E aí galera, esse é o vídeo de hoje e mais um vídeo de Minecraft galera E hoje estamos aqui com o mapa de Pac-Man Pac-Man daquele jogo que se jogava antigamente Só que é um Pac-Man produzido no Minecraft de uma forma perfeita Galera, tá muito lindo Eu joguei aqui né, alguns minutos Umas duas horas Opa E bom, aqui temos no início do mapa Temos aqui, você vê o Pac-Man? Sim, é porque eu baixei a textura Se você baixou a textura, clica aqui Aí você baixa a textura clicando aqui Ok, já expliquei essa parte Bom, agora temos a parada do Use 6, 7, 8, 9 Bom, vocês estão vendo aqui o 6, 7, 8, 9 É recomendado você trocar os seus controles Trocar o 6, 8, 9 por outras teclas, como eu Por exemplo, o 6 é pra cima, o 7 é pra o direito Então já complicou tudo, entendeu? Aí eu troquei pelas setinhas do mouse, ok galera? Vamos lá, é só clicar aqui e aqui tá o mapa A tela do meu PC é pequena Muitas pessoas já sabem que eu tenho Preciso comprar uma nova, mas vamos lá Estão vendo, tipo, é realmente igual ao Pac-Man É até melhor É muito bem feito, peraí Agora tem que ter cuidado com os bichinhos Ih, rapaz Desculpa, desculpa, desculpa Ah não, mancada, mancada Isso, mancada, mancada Vamos ver Eu devia ter subido, mas a seta Sei lá, bugou e não foi Tem esse meio que bug, tá galera? Da seta bugar e não ir É sério, ó, o que acaba direito agora? Foi agora porque a alavanca foi Ó, não foi, eu comi o negocinho Eu não queria pegar o negocinho Negócio azul, que eu não sei o nome Ih, rapaz, eu queria pegar o bicho, não deu pra comer Ok, vamos aqui Vamos ver se eu consegue ganhar Pelo menos uma vez o mapa Vai Aí Aí Deixa eu pegar aqui Esses corredores Sobe Pronto, aqui até aqui tá tudo bem Tá tudo bem, sim Tá tudo bem Rapaz, tem um frutinho ali Eu vou pegar isso aqui antes que o bicho me come Aí Só alimentar aqui É fácil, o mapa é fácil É, um pouquinho fácil O nível 2 já vai ser mais difícil Ok, falta pouco Só preciso pegar aqueles negocinhos lá que a gente ganha Ok, volta Eu já tô Ui, por que não? Hum Abraços Rapaz Rapaz, galera Vungou um bloco aqui Aí Dá pra comer Volta Come esse Opa, desviou Filha da mãe Agora eu preciso pegar o outro ali que a gente ganha Ô Ganhamos Ha, ha 2.800 pontos Morreu Pou Deve explodir Ia ser mais da hora Bom, aí vem o nível 2 E conseguindo nível 3 Esse nível aqui vai ser muito mais complicado Opa Vamos ver se ele consegue ganhar esse aqui E fica essa alavanquinha mexendo Aqui tá o mapa aqui embaixo Esqueci de mostrar Ahn Rapaz É, se perceber os bichos fazem o mesmo movimento que aquele azulzinho Opa Dei bobeira, hein E aí JV Ok, sobe Ó, tem um negocinho aqui Opa, vamos pra cá Enquanto não despaulam muito bicho ainda Meu Deus Come isso aqui Limpa essa área Ok Até agora eu não vou morrer Ninguém vai me matar Galera E o jogo tá na versão 1.8 Tá aí Baixando a textura também É cheio de coisa, sabe Mas 1.8 dá pra criar vários minigames Mapa Minigames de mapa Essa coisa Vamos lá Ali Peguei Não peguei Não peguei Mouse bugou Tecla bugou Que mouse eu não tô usando Aí peguei Abraço Vem cá Não, vou comer Volta Deve pegar aquilo Deixa desistir Ok Opa Amigo Eu vou pegar os de cima ali Falta os de cima Um pouquinho do lado Dá pra ganhar esse aqui Dá pra ganhar o nível 2 Né? Né galera? Né galera? Ih Peguei outro Peguei outro Boa Dois seguidos Aqui Doutral Agora Complicou tudo JV terrestre Morri Deu game over Nossa Ganhei Bom Só tenho essa vida E essa vida é muito fácil Ganhar com uma vida E faltando bem pouquinho É só chegar Carregado ali em cima E ganhar o mapa Meu Deus Eu dormi O negócio não funciona Tá bom Eu perdi galera Deu game over Mas então é isso galera Se você gostar do vídeo O mapa é simples mesmo Lançou recentemente De um salão No forum Minecraft lá Que é onde tem As atualizações de Minecraft As coisas do tipo Então é isso galera Valeu Beijos E até Mais Fui Tchau 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 Tchau